E aí rapaziada e moçada do canal, bicho, melhor invenção do mundo foi esse banco Cara, isso é muito massa, cara, ó Sentadinho, você desmonta ele, bota no pescoço e lé e arrasta Cara, é show de bola, ó Que você tá aqui com ele Você tirou, ó Dobrou Botou aqui, ó Eita pai, aí cai no mundo Chegou no lugar Só ia botar Abriu Quem tem um bom sensível é bom demais Gente, vídeo rapidinho Pessoal perguntando pra cacete É questão de chumbinho Qual o chumbo que eu compro Gente, não existe isso de chumbo perfeito Pode ser qualquer um Quem vai escolher um chumbo é a sua arma Que fique bem claro isso A minha é uma Ratsun Strike Edge Mas pode ser que o chumbo que eu uso nela Que é o Sonic, né, enlatadozinho Que é esse aqui que tá aparecendo Eu só uso ele Por que, Thiago, só uso ele? Porque ele agrupa perfeitamente Bem na minha arma E a minha Ratsun Strike Edge Thiago, se eu usar ele Tem chance de dar certo? Tem Mas também tem chance de não dar A mesma arma O mesmo chumbo Não agrupa bem Por isso, quando você for comprar chumbo Compre 5 chumbos diferentes Naqueles potinhos que vêm pelo menos No mínimo, no máximo, quer dizer 100 Não compre aqueles que vêm com 250 Porque se não agrupar Meu amigo, aí você vai ter que jogar no mato Vai ser só gastar chumbo mesmo à toa Que não vale a pena Eu comprei vários modelos Comprei o Mamute Comprei o Bolt Comprei o Diablo Comprei o Strike Mas o que encaixou perfeitamente bem Foi esse, meu parceiro Quando o Sonic Quando a minha PCP chegar Vou fazer do mesmo jeito Ainda bem que ela é 5.5 Que eu vou comprar Se não der certo nela Dá certo nesse aqui Tá entendendo? Você tem que ser esperto Não compre vários chumbinhos de um só Não compre vários chumbos Como fez meu parceirão Joelso Que comprou quase 800 Só do Sonic Achando que ia dar beleza na arma dele Na Nitro 800 Não deu, velho Diz que não agrupava de jeito nenhum Quando ele comprou um bem barato E botou Agrupou Você tem Não é essa questão de chumbo mais caro Que vai ser melhor Não, não é Por isso Compre em pequenas quantidades E vários tipos diferentes Cabeça chata Cabeça pontiaguda Cabeça oval Cabeça ocada E vá testando Até encontrar o que case Certinho com a sua arma Beleza? Pois Ficou a dica aí pra galera Bora ver se a gente vê Alguma coisa aqui na beira do rio Tá bom? Abração Beijo na bunda Se inscreve no canal Dá aquele like E é nóis